Meu nome é Adolfo Quaresma, esse sobrenome eu não sei explicar. Tem gente que na Quaresma fica 40 dias sem beber e sem fumar. Talvez esse sobrenome eu tenha herdado do meu avô. Mas com Adolfo Quaresma, mulherada, é 40 dias de amor! Alô, meus melhores presentes! Que saudade de vocês, abrindo a nova temporada de 2022 do nosso talquinejo, do seu talquinejo, do talquinejo de todos vocês. É um grande prazer receber cada um de vocês aqui, mais uma vez, na nova temporada do nosso programa. Sejam todos bem-vindos, tá bom, gente? Que alegria estar aqui mais uma vez esse ano. Graças a Deus vai ser um ano diferenciado para cada um de vocês. E hoje, para abrir a nossa temporada, estamos recebendo esse cara que faz o povo abrir a garganta mesmo. Ele que é preparador vocal, ele que é diretor vocal, fundador do Instituto de Voz, Vlad Borges. Gente, esse cara é o cara que faz os artistas ter aquela serenidade para cantar bonito com a gente, viu? Ele que já trabalhou com vários artistas, olha só, hein? Ele já trabalhou aí com a Nayara Zevedo, já preparou o grande Gabriel Gava, Felipe Araújo, Thierry, Luiz e Maurílio, Diego Arnaldo, Hugo Henrique e muitos outros. Aqui no nosso programa, para vocês, estamos recebendo Vlad Borges! Olá, querido amigo Adolfo Quaresma, obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. O que é isso? Obrigado a toda a família tal que meja. Rapaz, você falando de mim agora até... Você achou bom? Eu gostei de mim mais agora um pouquinho. Não, mas aqui os convidados da gente, graças a Deus, são pessoas talentosas igual você. Obrigado, querido. Que tem essa carga grande aí e importância na nossa música sertaneja, na nossa música brasileira, na verdade. Fico feliz demais de ter essa importância aí no mercado e de estar somando na carreira dos artistas. É muito gratificante. É, da minha temporada, sim, sobre o seu trabalho, acho que você está sendo o primeiro entrevistado nosso, assim, do meu, do... Da minha temporada, né? Sim. E está sendo um ramo muito grande, porque eu estava olhando ali, rapaz, o seu Instagram, você preparando a turma, você preparando... Eu acho que eu ainda preciso falar. Eu preciso aprender a falar. Mas é engraçado isso, né? Demais. Porque a gente acha que a preparação vocal está somente voltada para quem canta. E a preparação vocal também trata de quem fala, né? A oratória, as pausas, a entonação. Então, legal você falar isso também. Rapaz, você está louco. Eu fiquei impressionado. Tipo assim, a gente... Eu já sempre ouvi falar, né, dos preparadores vocal, mas nunca tinha visto, assim, a fundo mesmo, igual eu estava pesquisando, né, para estar te recebendo aqui hoje. É bonito. E é bonito o trabalho aí. Ah, obrigado. Fico muito feliz. É mesmo, né? Porque, assim, a gente acha que a gente sabe das coisas, né? Mas depois, quando você vai fazer a preparação, e você fala, meu Deus do céu, eu não sei a de nada. Não, isso é verdade. Às vezes a gente acha que já sabe e temos muito o que aprender, né? Eu acredito que a vida, ela é sempre uma escola. Cada dia a gente vai aprendendo mais, a gente vai aprendendo mais, a gente estuda e sempre temos o que aprender. Mas você está louco, é bonito demais. E como é que começou, Vlad? E esse seu interesse, o que te levou mesmo a trazer esse grande profissional hoje que você é? O que te inspirou para começar esse trabalho aí maravilhoso que você faz aí num trabalho vocal dos grandes artistas? De preparação vocal, minha história na música, ela começa desde a minha infância, né? Meu pai, ele era violeiro e músico de moda de viola. Então, eu cresci nesse lar, nesse ambiente sertanejo. Então, sua raiz já foi no... É, por isso que meu slogan de preparação vocal é o especialista em voz sertaneja, né? É o slogan do meu trabalho de preparador de vocal coach. Não porque me limita só a isso, mas porque eu venho de um berço sertanejo. Então, meu DNA sanguíneo, ele tem moda de viola, ele tem a música sertaneja. Então, ele começa, meu trabalho, ele começa na minha infância, né? Porque eu vou me descobrindo... Ah, eu canto. Então, aí eu começo a cantar com o meu pai nos aniversários, nas festas. E aí, ali na minha adolescência, eu falei assim, eu preciso... Não, na verdade não foi eu preciso. Foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo. Mãe, eu queria estudar música. Eu queria fazer uma aula de música. Eu falei, eu tenho voz para cantar. Então, eu fui me descobrindo, né? E aí, aos meus 16 para 17 anos, eu já estava cursando música, né? Em um nível superior, porque eu já tinha me encontrado dentro da música, né? E aí eu descobri ali dentro, ali em Brasília, eu descobri o meu talento e a minha aptidão para lecionar canto. Porque cantar é uma coisa... Que coisa bonita. Lecionar é diferente, né? Linda essa palavra. É, ali que eu descobri o meu dom de ensinar. Porque é totalmente... Uma coisa é eu pegar o violão agora e cantar. Outra coisa é eu ensinar você a cantar. A cantar. Então, primeiro você precisa ter o dom. Depois o estudo. Aí você estuda e lapida esse conceito de lecionar, de ensinar. E assim você consegue alcançar a excelência. Então, trabalhei em Brasília durante 18 anos como preparador vocal. E aí fui convidado pelo Blenner, grande produtor musical, uma pessoa muito importante no meu trabalho. Abriu muitas portas. O Blenner me convidou para trabalhar com ele. Trabalhei três anos na LKS como preparador vocal. E quando a gente findou essa parceria, aí eu tive uma nova fase na minha vida, que foi o Instituto de Vozes lá de Bojas. Nasceu depois desse trabalho que eu tinha executado, há três anos. E hoje nós temos aí o Instituto de Vozes lá de Bojas, aqui em Goiânia. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se não fosse a mão de Deus, a gente não teria chegado. Não, sem Deus nós não é bosta. Nada. Nada. Eu costumo falar assim, que um minuto sem Deus, se eu ficar um minuto da minha vida sem Deus, eu já paro de respirar na mão. Acabou. Acabou. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus honra a gente todos os dias. É. Graças a Deus. Vlad, você comentou aí, uma coisa é você pegar o cara que já tem um talento, um pouquinho, e ele já pegou muita gente assim, que você se surpreendeu. Tanto para o negativo quanto para o positivo. Às vezes o cara canta até alto, bonito, né? Sim. Mas já te surpreendeu, você falou, nossa, esse aí eu achei que eu não ia dar conta. Já. Já, né? Já pegamos casos bem complexos, vocalmente falando, mas eu vou te falar uma coisa importante agora. As pessoas que talvez, a pessoa, que outras pessoas falam assim, esse aí nunca vai aprender. Nossa, esse é o que mais surpreende, eu acho. Esses são os mais indicados, mais esforçados, mais empenhados. É, né? É o que quer. A pessoa que tem o dom e tem o talento, ela é um pouco assim, ele já acha que, é o que eu falei, ele já acha que ele já sabe. Ele já sabe. Então, isso me surpreende. Às vezes o artista chega para mim na primeira audição, porque antes da gente fechar um pacote de preparação vocal, eu preciso te ouvir primeiro, te conhecer. Lógico, lógico. E aí eu vejo que a pessoa tem inúmeras debilidades vocais, um jeito popular de falar, não sabe cantar. É, né? Mas esses são os que eu mais gosto de trabalhar, porque são desafios, né? É, exato. Você pegar uma pessoa, assim, bruta, uma pedra bruta e fazer ela um diamante. Virar ela um diamante, virar um tesouro, né? Porque você pegar um diamante e só dar uma encerada nele para ele ficar mais brilhoso é a mesma coisa. É. Outra coisa é você pegar a pedra lá no garimpo e fazer ela virar uma... Uma preciosidade. Aí também tira. Não, eu assim, eu também sou um amante da música sertaneja, sou um apaixonado da música sertaneja. E vi vários artistas, grandes artistas que hoje são renomes e nomes nacionais e até internacionais da nossa música sertaneja. Que na época, quando começou, o povo falava assim, não, você, esse aí não vai, não. Esse aí não dá conta. Esse aí grita demais. Esse aí... E hoje são grandes nomes. Não vou dar nome, mas a gente sabe hoje os grandes artistas que tem no nosso cenário sertanejo que são os maiores sucessos. E eu falo, nossa, gente, olha aí o que você vê. Até a gente duvidou e o cara está lá fazendo um grande sucesso. Sim, já vi muitos casos assim e eu fico muito feliz quando isso acontece na carreira das pessoas. E mais feliz quando eu faço parte desse antes e depois. Por exemplo, Thierry, a gente iniciou a preparação vocal com ele antes do sucesso. É, né? Antes do Rita, nós já iniciamos uma preparação vocal antes do Rita. E ele já era cantor, né? Não quer dizer que ele não era sucesso, mas é porque o Rita foi a virada de chave da carreira. Mas antes do Rita ele já tinha Cracuzo, ele já tinha outros hits, outros sucessos no YouTube, nas plataformas. Mas o Rita foi a virada de chave na carreira dele. Então a gente tinha antes do Rita e tivemos o pós-Rita, né? Não, e o Thierry já tem uma estrada aí na música já grande e boa também. Um transguerreiro também, né? Demais, demais. É uma referência. É uma das referências. De vida e de carreira artística. Compositor. Mostro de compositores. Um fenômeno, sem dúvidas alguma. Estou fã do Thierry. Falar dele é muito fácil, né? Parece que a gente está puxando o saco, mas não é. Mas o cara é diferente. Ele é incrível. É um gênio. É, é um gênio. Ele é um cara assim, fora da curva. Fora do comum. Fora do... Mas é um grande talento. É um grande talento. Vlad, e quando você assiste aqui a esse programa de calor? Tipo assim, a esse programa que vai escolher se a pessoa canta bem, que não canta, que não sei o que. Eu gosto, mas eu não assisto muito. Porque os horários que estão passando os programas eu estou trabalhando. Então, às vezes, tem uma brechinha e eu assisto. Quando tem uma brechinha, o X Factor eu assisto bastante porque eu sempre pesquiso no YouTube. Mas, por exemplo, outros programas em rede nacional que são apresentados no Brasil, os horários que estão sendo transmitidos, por exemplo, eu às vezes estou trabalhando, estou gravando. Não dá para assistir. Mas quando tem a oportunidade, eu assisto. Mas, esse programa eu não acredito muito mesmo, não. Por que você fala? Ah, não, tem hora que você vê o cara. É igual o Fábio, mas eu não sou preparador, igual você tem o seu olho clínico. Às vezes eu vejo com um cara famoso, mas esse aí canta demais. Aí o povo vai, tora ele. Aí às vezes tem um lá que não canta mais ou menos. Isso é igual o concurso de rainha da cidade, já é, prezão de Deus? Aí já está uma grelinha lá que canta e tem aquela bonitona que não ganha. Eu não entendo esse negócio. É porque os jurados ali, eles têm os critérios, que eles construíram aqueles parâmetros. Para fazer do jeito que... É, e às vezes na nossa opinião não é aquilo. E na dele é aquilo. É o melhor. É, para ele, né? Para ele, né? É. Meu amigo, eu quero assim, falar que esse trabalho seu é muito importante mesmo, a preparação de um artista, e claro que tem artistas que já nasce pronto, né? Com dom, né? Com dom, né? Às vezes ele chega lá assim, ele pode ter até o dom de cantar e tal, mas ele chega em você e fala assim, não, eu tenho aqui a minha segurança, mas eu quero aprender mais. Eu quero viver. Tem isso também, né? Tem vários, né? Isso é muito bonito, né? É, aí é a humildade do cara, né? Ele já teve muito talento e fala, professor, o que mais eu posso melhorar? Isso aí eu acho fantástico nos artistas, né? Nós fazemos preparação vocal de vários DVDs, porque é uma construção do que o artista vai cantar no DVD, né? Então, é uma construção vocal. O que ele vai cantar na parte A? Como é que ele vai entrar no refrão? O que ele vai fazer no especial da música? Até o dia da direção vocal, que existe uma diferença de preparação vocal e direção vocal. A direção vocal é o dia do DVD ou o dia do rical, né? Que é as regravações das vozes ou correções. É a direção vocal. Preparação vocal é o que antecede o dia do DVD. Então, o artista se prepara para esse dia aqui. Então, aqui nós fazemos a construção de como que ele vai cantar, interpretar, respirar, colocar a voz, eu ia até te perguntar, hein? abrir, fechar, qual registro ele vai utilizar, qual técnica que ele vai utilizar, se vai usar um fry, se vai usar um drive, né? Se ele vai cantar com mais belting, né? Aqui a gente constrói, aí a preparação. Aqui no dia do DVD é o dia da direção vocal. E o cara tem que estar com a cabecinha fria também, né? Porque ele sempre fica preocupado, às vezes, assim, ele fica tenso, né? Por isso que é importante não só a direção, mas a preparação com a direção, para ele chegar seguro. É. Entendeu? Se ele chegar no dia do DVD, sorri para a câmera. Ele não pode chegar, hum, nessa nota aqui, será que vai dar de fazer? Será que eu vou chegar? Será que a laringe vai abrir do jeito que eu preciso? Será que ela vai descer? Será que o diafragma está bem aquecido, está bem preparado? A musculatura está forte, está firme? Como é que estão os meus agudos, atenuações dos agudos? Como é que está o meu trabalho com a fono? Porque é essencial o trabalho com fono, com otorrino. Então, assim, você vê que... É uma equipe. É um time em favor da voz daquele artista, né? É isso que eu falo. Todos os entrevistados do ano passado, eu falava assim, que eu entrevistei muito compositor, produtores, né? Mas igual assim, você está sendo o primeiro do preparador vocal. Atrás de um artista, gente, eu entendi mais. Vocês não estão entendendo. Não é só os músicos ali, não. É muita coisa. Esse trabalho que eu estou trazendo aqui para mostrar um pouco para vocês, é mais um que tem que... Eu acho que depois do artista, o mais importante é você. Depois que é o produtor. É que se você não ajudar o cara, ele não vai falar, não. É verdade. É verdade. O artista chega no instituto, Vlad, então a gente vai começar hoje a nossa preparação vocal? Não. Hoje, eu vou te passar o contato da doutora, da fonoaudióloga, você vai fazer uma consulta com ela, ela vai te indicar o otorrinho. Depois que vai notar? Ele vai fazer uma videolarendoscopia da sua voz para ver como que está a sua voz. Eu vou botar a câmera lá na sua prega vocal. O que está acontecendo com a sua prega vocal? Ela está bem? Ela tem uma lesão? Tem uma soprosidade? Está inflamada alguma coisa? Está tudo bem? Está tudo ok? O otorrinho dá o ok, a fono dá o ok e nós iniciamos a preparação vocal. Então, você vê que é muita coisa. Você falou desse negócio da câmera. Eu achei que era aquele trenzinho que a gente coloca. Aqui é a fumacinha? A fumacinha, que a gente chama de fumacinha, é para lubrificar e hidratar o aparelho fonador. Ah, é? E também que nesse programa eu já estou tomando aula. Eu sou apresentador e eu sou locutor e eu preciso. Eu preciso do seu, meu amigo. Eu preciso do seu. Já vou sair com você que nós vamos conversando. Não, já estamos aqui. Rapaz, eu não sabia não. É para lubrificar. Lubrifica e hidrata a prega vocal. É uma espécie de manutenção da prega vocal. Ele é extremamente importante porque a água, por exemplo, digamos que na sua altura você precise de três litros de água para chegar na prega vocal a hidratação. Até a altura? Então, dois golinhos já me enchem. Então, se você tomar, por exemplo, duas gotinhas. Se você tomar um litro, não hidrata a prega vocal. Se você tomar dois litros, não hidratou a prega. Dá uma olhada aqui. Quanto que eu preciso? Você tomou, eu acredito que três litros. Olha aqui. Eu preciso de quanto, mais ou menos? Você precisa de entre dois litros e meio de água no mínimo para chegar na prega vocal. Dois litros e meio? Para chegar. Digamos que a água agora chegou à hidratação na prega vocal. Entendeu? Porque dois litros e meio para hidratar o seu corpo para chegar na prega vocal você precisa de três. Aí o inalador que é a fumacinha que você chama, ele hidrata diretamente a prega vocal. Porque você respira aqui, Aí ela já vai lá direto na prega. Então assim, gente, não estou descartando o uso da água. Não, não, lógico. Você tomou dois litros e meio, aí hidratou o corpo, aí o inalador vem e vai limpando mesmo. E vai hidratando e lubrificando a prega vocal extremamente. Então quer dizer que pinga é desculpa de cachaceia. Pinga faz mal, né? É, né? O álcool, o álcool atrapalha. O álcool atrapalha, causa inchaço nas pregas vocais, irritação de toda a laringe e faz o artista perder, o cantor perder a noção do esforço que ele está fazendo. Ah, então aqui é negócio de pedir um uísque no camarim? Então é mentira, seus cachaceiros. É porque assim, ele anestesia. Então você está, por exemplo, ah, estou com ardência na prega vocal. Aí toma o álcool, ele anestesia. E o gelo? Aí dá uma falsa sensação. Nossa, toda vez que eu tomo álcool me faz bem. Não é verdade. Está aí te enganando, né? É, ele anestesia, faz você perder a noção. Parece que você, parece que te fez bem. não faz. Não faz bem. O que você perguntou do gelo? É do gelo. O gelo não faz bem porque ele meio que causa não só um choque térmico, mas dá uma reação na musculatura, como se ela atrofiasse, né? Não que seja isso, mas dá um choque térmico na prega vocal que não faz bem. Toda a musculatura afonadora, o gelado demais, não faz bem. O quente demais, não faz bem. Por exemplo, um café muito quente. É o natural mesmo. Isso está natural, mas pode estar morno na temperatura ambiente. Café é bom? Café, o café ele causa refluxo. É? É. E aí o refluxo, ele é um vilão para as pregas locais. Então, por exemplo, eu tomo café decafeinado, né? Então já é uma ideia legal. É um café sem cafeína para não causar... Uai, eu vou ter que tomar café decafeinado. Eu tomo decafeinado. O sabor mesmo. Quer a maquininha? Sim. Você coloca aquela cápsula decafeinada e toma ela tranquila. Não, não. Ela é boa. Aumenta o sabor. Você pode colocar duas xícaras aqui agora, uma decafeinada e uma com cafeína. Você não sabe qual que é. O sabor é bom. Eu falo todo dia porque eu faço leilão, sabe? É, né? Eu trabalho segunda, terça, quarta e quinta eu vou usar bora. É, não, é feito causa refluxo. É, uai. E eu tomo um café, bom. É? Tomo muito. Muito mesmo? Muito. Não, então, agora você vai tomar agora. Vai pegar levo, né? Não vai ter que falar assim, eu não sabia, agora você sabe. Não, agora eu sei. Uma aula dessa aqui, nós estamos tomando uma aula de graça aqui. Nós estamos ganhando um presente. E aquele canudinho que o povo chupa assim? Tem o tubo... Tem o tubo... Tem o tubo de silicone que a gente chama... Tubo de silicone? A gente chama ele de Laxvox. É? É. Ah, pô, vou comprar esses três. Tem várias ferramentas, né? Tem o que é sólido, que é o tubo sólido e tem o Laxvox, que é o mais comum, né? Ele é um exercício de ressonância que potencializa a prega vocal, fica mais potente, mais força. Legal, né? Aulas de preparação vocal aqui no Talc Nese. Está certo. Você tem esses três? Eu vou comprar esses três todos. Ládi, você falou aí da sua infância que você começou a escutar, sim, porque as suas influências foram a música sertaneja. Então, na sua época... Foi, né? do Zé Rico. As vozes que você escutava. André e Andrade, né? Ave Maria. Inigênio, naquela época. Tinha aquelas... Agora, vamos comentar dessas... O que que tinha... Quando você escutava assim, era a voz mesmo que você encantava com aquilo? Não, eu quero mexer com a música por causa disso. Você ficava viajando, como é que é? O que mais me encantou foi o Barreirito e o Zé Rico. O Barreirito. Porque eu ouvia eles cantar, falava, gente, eu não entendi, eu era criança, né? Nossa. Mas eu falava, esse homem, ele canta um agudo, macio. Porque o Barreirito, ele tem uma coisa... E o Zé Rico, o Zé Rico, o Zé Rico, o Zé Rico. Que ia chegar num agudo. Hoje eu entendo, mas eu não entendi. É, certo. Macio. Hoje eu não entendo. Com facilidade. É uma justi focal que você faz para cantar. Pode apostar que eu não te esqueci. Pode esquecer um outro alguém aqui. Eu já tentei, me abrifechei. Porque foi... Porque foi tudo. Porque foi tudo. Não é gritado, não é... É macio. É um ajuste macio. Então aquilo mexeu comigo. O Barreirito. Então foi a voz mesmo que te laçou. Foi. Que mexeu com a minha cabeça. Foi o jeito de cantar mesmo. Engraçado. Nossa, é bonito. E eu, tipo assim, eu também tenho essa convivência com os sertaneiros, assim, graças a Deus. Sou bem amparado para os grandes sertaneiros. E eu fico prestando atenção às vezes nas viagens que eu faço, nas músicas. O dueto, assim, quando é a primeira e a segunda voz. Igual você falou do Barreirito. O que que é isso? O Barreirito, a gente viaja. Na época do Barreirito, era ele e o Creone, né? Era o Creone. A primeira e a segunda voz. O dueto bonito demais. Vários duetos que nós tínhamos nessa época. Tem segunda voz que é mais bonito que o primeiro? André Andrade. Eu acho que o segundo, às vezes, tanto a mais. Matão Monteiro. Matão Monteiro. Ê, Matão Monteiro. Outro dueto muito bonito do Duque Dalvão. Nossa. Ah, nós vamos falar aqui agora de vários nomes. Só tem pedreira aí, ó. Eram duetos realmente fantásticos, né? Tipo, uma segunda e a primeira no mesmo nível. Eu tenho horas que eu fico prestando atenção mais na segunda do que na primeira. Era. Ali era... Você vê que o volume da segunda era mais alto que a primeira. Não, hoje mesmo eu estava vindo para cá e estava escutando uma música do Teodoro Sampaio. Rapaz, que que é aquilo? Uma música que eu tenho na minha playlist aqui que música linda, mas assim, a sintomia, eu falei, rapaz, que segunda voz alta do Sampaio. alcançando lá o Teodoro. O Teodoro tomou uma voz muito grave, hein? Sim. E se a casa cair, deixa que... E tudo que passo você vai chegar O que você quer não é certo para mim É melhor cada um seguir Tinha uma musicalidade diferente demais. Cê também. Esse tipo de... Mas estamos também em outra época que também são musicalidades também incríveis, são tempos diferentes. só. Eu não vejo que a música sertaneja perdeu ou ganhou, a música cresceu, ela evoluiu. A música sertaneja evoluiu. Eu vejo críticos falando sobre a música sertaneja universitária, moderno, que a sertaneja acabou. Gente, não acabou. Acabou não, não acabou. É só uma roupagem diferente. Você pode ver que, olha só, na época de Zeta Pera, é uma época de música raiz sertaneja que quando veio o Barreirito já era um outro jeito de cantar, já era uma outra roupagem. Assim como do Barreirito para o Chitãozinho Chororó, já era uma outra roupagem. Mas, gente, todo é uma música sertaneja. Assim como Jorge Mateus, Henrique Juliano, Zaneto Cristiano, uma nova roupagem. nós falamos de todos de um mesmo métier, de um mesmo segmento, que é a música sertaneja com roupagens e tipos diferentes de cantar. Mas é dentro da mesma musicalidade. Então, eu acho fantástico a música evoluir da forma que ela evolui. Eu acho incrível. É bonito mesmo. É bonito demais. E outra coisa que eu acho mais bonito no sertanejo é que o sertanejo quando ele faz sucesso ele ajuda o outro a fazer sucesso. ele puxa. Ele puxa, né? Aí a gente já gosta dos caras que já são as grandes referências. Aí eles vão e gravam um DVD e chamam os caras para fazer a participação. Aí que caramba de rebentar. Eu acho bom demais. Eu acho isso incrível na música sertaneja. E talvez seja esse ponto que faz com que a música sertaneja predomine no país há décadas. Ela não vai acabar não, né? Há décadas a música sertaneja é number one no Brasil. E é isso. Um vem puxando o outro. O Jorge Mateus puxou não sei quem. o Henrique Geneno puxou. O Henrique Geneno puxou. Então um vai puxando o outro. É igual você fez duas referências. Os tãozinhos chororó, né? Falando dos tãozinhos chororó. Aí eles gravaram um DVD a nova geração. Aí a gente já gosta do Jorge Mateus que está chegando. Aí eles foram e gravaram uma música junto. Nossa, eu acho bom demais. Eu acho que gravaram com o Eduardo Costa. Aí vem o Jorge Mateus e vai gravar um DVD aí chama a turmada nova que está chegando também os amiguinhos dele e vem chegando e o pau vai quebrando. Eu acho bom demais. Por isso que o sertaneja não acaba por causa disso. É todo mundo lindo. Aí os tãozinhos chororó chamam o Eduardo Costa aí o Eduardo Costa grava o DVD e chama o Cristiano Araújo. É... Você entende? Um vai tipo mendendo no outro. É, rapaz. Agora você falou de um homem diferenciado aí, hein? Ah, eu fui o Cristiano. Difícil encontrar outro artista como o Cris, né? Deixa eu te contar um negócio. Quando eu conheci o Cristiano ele fazia os shows em barzinho. Ele imitava o Edson Woods. Na época o Edson Woods estava estourado. Idêntico, né? E tinha outro que ele imitava demais. O Zezé também ele imitava. O Zezé. Ele imitava. Ele imitava o Jorge também. O Jorge estava com um grande sucesso. Moço, ele tinha uma facilidade para cantar igual os outros. Ele era versátil. E tinha a voz dele, né? O Cristiano ele era muito versátil, né? Imitava. Imito o Zezé, imitava. É. Agora canta do seu jeito. Cantava do jeito dele. Mas fala assim, agora é o Cristiano Araújo. Agora é o Cristiano Araújo aí ele mostrava o Cris. Aí já é um extra mega talento, né? Por isso que ele conquistou um país inteiro e outros países. Aí esse tipo de cara que a Ias é tipo assim igual a gente faz. É fenômeno, né? Aí não tem jeito. E o cara cantava igual todo mundo. Imitava todo mundo. O Cris, ele era um anjo na terra. Um anjo na terra. Um cara realmente consagrado por Deus. Ungido e abençoado por Deus. E teve um pai que fez toda a diferença na carreira dele. assim como fez diferença na carreira do Felipe e faz diferença em outras carreiras. O João, ele... É, eu vi lá que você preparou o Felipe também, né? Sim, sim. O João é meu amigo. O João Reis, um abraço para o meu amigo João Reis. É um cara que ajuda muitas pessoas e abençoa a carreira de muitas pessoas. Sim, fiz também trabalhos com o Felipe Araújo. A música muda sua cama e nós tiramos direção vocal. Uau! gravei backing também para o DVD aquele atrasadinho. Atrasadinho. Você trabalhou com o seu João, ué? Sim. João, além de meu amigo, já fiz preparação vocal para o João Reis também. Também. É, todo mundo tem que fazer a preparação. Sim. Bom, acho que a gente... A gente nunca sabe de nada, mas o que você sabe é melhor você aprimorar e aprender mais um pouco, né? É, sem dúvidas. Sem dúvidas. É interessante. Ou, e o que que mais dá... É assim, ter um tempo certo para ter a preparação para o cara fazer ou tipo assim? Tenho, tenho tempo certo. Preciso gravar um DVD semana que vem. Tenho o tempo certo. Cada um tem o tempo certo. É, né? Tem uns que levam mais. Mas tem o tempo padrão, eu falo, tenho. Quantos meses? Para você, tanto. É, né? Por exemplo, para o João ou então, por exemplo, o Antônio. O Antônio, ele precisa de seis meses de preparação vocal. A Maria precisa de dois anos. Por quê? Porque são dificuldades vocais diferentes um do outro. Talvez o Antônio, ele já precise de apenas seis meses para fazer aquele upgrade, não para ficar completo. Ele precisa de um upgrade para aquele DVD. A Maria já tem milhares de dificuldades. Então, a Maria precisa de dois anos. Então, agora, um tempo só padrão para todos? Não tem um tempo padrão. a não ser que você me diga assim, a formação em música em nível superior, sim, existe seis anos de estudo. Mas, por exemplo, vocalmente falando, Quaresma, não tem um padrão para todos, não. Cada um tem uma necessidade. É interessante mesmo. Hein, Vlad? E desses grandes artistas, às vezes eu vejo no show, eu já vi show com o cara assim, canta cinco músicas, aí ele para, vai lá beber água. Aí já tem show que eu já vejo, que eu gosto de prestar atenção no show, que eu vou para assistir o show. Aí tem gente que já começa a beber água na terceira música. Aí, igual você falou, aí dependendo da preparação da pessoa, do artista, da saúde vocal. Da saúde. Saúde vocal é uma coisa muito importante, né, gente? Você precisa estar bem orientado vocalmente falando e manter uma manutenção diária, não para o dia do seu show ou para o dia da gravação do seu DVD. Antes disso, você tem que estar cuidando e hidratando e fortalecendo o aparelho fonador e cuidando, tratando da saúde da sua voz. Bem como a hidratação com água, com inalação, aquecimento, desaquecimento, coisas que você tem que ter hábito diário antes do dia do uso. que tem artista que somente no dia prepara e cuida da voz. Então, pode fazer seu show, você tem que estar hidratando sempre que você pode. Canta uma música, dá um golin na água, canta outra música, mesmo que não sinta sede, não é por questão de sede, mas por lubrificação. Então, o cara que vai contratar o sede já faz o pacote, já faz a produção, porque você é produtor, e já faz o vocal. O vocal só, a produção mesmo é outra coisa. O musical já é outra coisa. É cada um no seu quadrado? É, e para apresentar o show é eu, Aí já entendeu? É porque tem gente que fala, meu produtor, eu falo, gente, fala produtor vocal, aí você pode falar. Porque às vezes fala só produtor, o pessoal, opa, o Vlad é produtor musical. Não, produtor vocal, minha área é a voz, por isso que o Instituto, Quaresma, é Instituto de Voz de Voz de Voz. Que a minha especialidade é a voz. Captei a voz, é bênção. Rapaz, aí outra coisa que você estava falando aí, que a gente, eu vou fazer um resumo aqui, te falar assim, a gente estava falando do Cris, Tiano Araújo, Sim. Nossa. E esses dias eu estava conversando com dois amigos meus, que também são dois ícones da música sertaneja, aí eu perguntei para o de Paulo e para o Paulo Lindo, quem que ensinou a vocês cantar? Nada mais, nada menos que ensinou e eles a cantar e falou assim, o Senhor, profetizou, ele era um profeta também, profetizou a dupla, você é o primeiro, você é o segundo, você vai tocar a viola, você vai tocar violão, eu vou te ensinar a tocar a viola. Barreiria. Estou te falando, na infância, eles eram menininhos, perguntei para os meninos, falei, você ensinou mesmo você a tocar a viola, Paulo Lindo? Ele falou assim, o Barreiria. Eu falei, eu já arrepiei, já comecei a arrepiei, por isso que vocês são, olha só, que responsabilidade, por isso que vocês são essa potência. É outro que canta macio, ele não força nada. Demais, é gostoso demais. De escutar ele. Mas não cansa, não enjoa muito. Não cansa, nem não enjoa, Deus. Canta bonito demais, toca bonito demais. Ali, realmente, quando é bom, é bom. É diferente. Ali é diferente. Não é só a história, não estou falando só da história de Paulo e Paulinho, que atravessa décadas, eu estou falando também da qualidade vocal, a parte técnica vocal, é gostoso de ouvir. Pois é, é igual a gente estava falando, que o sertaneiro sempre ajuda o outro. Aí, quando eu perguntei, falei, e a gente como, a gente é fã da música sertaneira, ele falou, moço, quem que te ensinou? Eu falei, o Barreiria, agora você imagina o Barreiria, se você tivesse conhecido o Barreiria. Eu cantava o Barreiria e falava, você é bom. Ou então ele falava assim, você é ruim, mas é uma responsabilidade, vai estar louco. O Zé Rico chega e fala, vou te ensinar um negócio aqui. Responsabilidade muito grande. Um presente, é um presente. Foi um presente para o de Paulo e o Paulinho, o Barreiria, ser o divisor de águas dele. Não, eu gosto de ficar perdido, eu só gosto de escutar eles falar. E muitos deles não conversam muito, eles são mais na beira, mas um pouquinho que eles falam eu já aprendo. Eu acho bom, não mais estar perto desse povo. Esse povo é um livro de vida. Dos brasão na música, você aprende muito. Mas você está louco, você é o professor da música. Verdade. Está louco, Verdade. Você falou uma coisa que reflete um pouco disso, essa questão de ouvir. Às vezes você está perto de algum artista e conceituado, por exemplo, como o Zé Rico, passei 15 dias na Fazenda do Amor. Você estava lá com o homem? Sim. E aí, você fica ali escutando e aprende muito. Você sai dali com 10 anos de vida, de carreira, só de escutar o conversar dele. Você aprende muito, você cresce muito, você evolui muito. Zé Rico, diga-se de passagem, é incrível. Não, ali é outro também. Não só grande artista, grande cantor, mas grande empreendedor e um cara de visão de música que transcende décadas. Ele é um músico mesmo. Um gênio, Zé Rico. Não deixa ninguém... E ele ainda teve o problema com a voz. Teve o problema com a voz e hoje eu não deixo ninguém fazer nenhum tipo de comentário negativo relacionado à voz dele porque ele sofreu lesão na prega vocal. É mesmo? Um exemplo. Como é que você vai criticar uma pessoa que teve um problema no pé e teve que amputar? Igual a jogada de futebol, por exemplo. Como que você vai chegar e falar é, olha lá, sem o pé? Olha que ridículo que é isso. Olha que é grosseiro. É verdade. Então, uma pessoa que teve uma lesão na prega vocal, ele está... Como é que posso dizer? Ele está nulo, ele está... É um tipo de coisa que você não pode comentar porque é uma lesão que ele sofreu na voz. Então, como é que você vai criticar uma lesão? O Zezé, ele teve alguns problemas de refluxo e afetou a prega vocal dele, né? E ele cantava demais, né? Demais, mas as pessoas acham que é por causa disso. Mas não é. Não, ele teve lesão na prega vocal. O Zezé não sabia, já estava perguntando, ele já deu bobeira. E aí, por isso que eu não deixo as pessoas, ah, o Zezé, nossa, olha que fez, o Zezé desafinou. Eu falo, rapaz, você está criticando alguém que teve uma lesão na prega vocal. Você está errado, você está equivocado. Então, não dá para você, dá para você criticar vocalmente quem realmente desafinou. A voz está bem, está na sua naturalidade, está na sua completa execução normal da voz e desafinou. Você pode fazer uma crítica vocal, mas alguém que teve uma lesão, você não pode criticar. E o Zezé, ele teve essa lesão e é um fenômeno, um gênio para mim, o Zezé hoje não precisa cantar. Nossa, eu escutei o Zezé de Camargo. Ele é o Zezé. É, isso aí eu falo porque também falo igual você fala. Eu não deixo também ninguém falar porque eu gosto mais dele. Demais. Tive duas vezes com ele pessoalmente, assim, mas igual falando, só escutar ele falar e ele conversando. É uma escola. É uma escola, é uma escola. Ele não precisa cantar mais, não. Não, você pode chegar no balcão. Não, mas pode cantar, Zezé, deixa aí. Não, e agora esse trabalho... E canta ainda. Pois é. Mesmo com a lesão, o Zezé ainda canta. Ele teve aquela lesão, realmente, deu uma caída na voz, mas tipo assim, os trabalhos novos que ele está lançando agora, cara, ele está cantando, assim, lógico que não está o 100% do Zezé há 15, 20 anos atrás. Mas tipo assim, você escuta, você fala, é o Zezé. É o Zezé. Não, você escuta os novos lançamentos do Zezé? As músicas novas dele estão topas. Você vê que mesmo com o problema que ele teve na voz, você escuta dos novos lançamentos, você fica apaixonado. Pois é, isso que eu estou falando. Esse cara é menor mal. Você vê que ele é, realmente, ele é fora do comum, né? Porque mesmo com o problema que ele sofreu, a superação que ele teve, hoje ele apresenta lançamentos de voz que você fica apaixonado. O Zezé realmente é... Não, esse trabalho que ele está lançando aí, você está doido. Eu amo o Zezé. O Zezé, amamos você, Zezé. No entanto, que tem uma música que eu fosse demais, que chama Seu Melhor Presente. É de um CD dele de 1999. Eu sou tão apaixonado nessa música que eu falo que os meus melhores presentes, eu apresento meus melhores presentes, porque o presente que eu falo é a amizade, é as pessoas que a gente gosta, é o que a gente faz que a gente gosta, e isso é um presente. Por isso que eu amo, uma das inspirações da minha carreira é a própria música do álbum, Seu Melhor Presente. Mas ele é referência e inspiração para todos nós. O Zezé é um fenômeno mundialmente conhecido, não é no Brasil, ele é mundial, é um artista internacional. Ele é grande. Tenho o meu respeito tanto vocalmente quanto artisticamente e como pessoa, porque eu tive esse contato. Como pessoa, aí você acaba de apaixonar e você conhece ele de perto. Se você já é fã da voz e da carreira, você passa um dia do lado dele e você fala esse cara não existe, não. Você ficou 15 dias, foi lá? 15 dias na fazenda e aí eu pude conhecer a pessoa Mirosmar, né? É, eu além do artista sou um ser humano, né? Fantástico, fantástico. Que tem gente que não entende. Esses dias, ah, esses dias alguém comentou, falou que o Zezé não me tratou muito bem, falei, deixa eu te falar. Certeza absoluta do que eu vou te falar aqui agora. Com certeza ele não estava bem esse dia. Porque eu conheço, quem está te falando é quem conheceu de perto. O cara me recebeu muito bem na fazenda dele, me apresentou o melhor quarto, ele tem empregado para fazer isso, mas ele mesmo foi lá, ó, você vai dormir aqui nesse chalé e tal. E recebeu muito bem. Então, você vê que ele é um cara diferenciado e merece todo o respeito que ele representa para a música sertaneja. Ele é uma representação da música sertaneja no mundo. Não é para qualquer um, não, né? Não, não. Você está louco. Quando você for lá de novo, você me lembra? Se eu tivesse a oportunidade, sim. Não, mas você vai ter, com certeza. Ele é extraordinário. Você falou. É o cara. Vlad, e... Como é que... Você é casado, velho? Sou casado. A patroa está aí. Está aqui, ela veio junto, minha esposa, Renata Borges. Também é uma cantora, canta na igreja. Ah, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio também, o tal do cantor góspio, canta bonito demais. Não, se você vê minha esposa cantando, você... Eu vejo nos vídeos lá do... Agora pode ouvir, porque já casou, né? Então, não tem problema nenhum se apaixonar, não, porque já está casado. Não, e muito bem casado. E muito bem casado. É um presente de Deus na minha vida. E eu falo... Aí, olha que coisa mais bonita. Eu falo que o homem, ele pode ser bom, pode ser grande, mas se ele vier amanhã, ele fica dez vezes mais. Se ele não tiver amanhã, ele não é nada. É uma bosta, velho. Um cachorro, velho, na estrada. É, velho. Ela é talentosíssima. Dentro da igreja, tem os maiores cantores do mundo. Pois é, e eu acho que os caras que cantam no Evangelho, que são os que mais cantam, são os que mais cantam. Sim. Sem dúvida. Nossa, canta demais. É bonito, não é? No mundo inteiro, né? Ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou nos outros países, na Índia, tem cantores surreais. a música árabe, o lírico. Cada um tem o seu talento. Tem, tem. Dentro da igreja, tem, sem dúvida, é indiscutível isso. Os maiores cantores do mundo. É, chique. Está doido. Mas o que mais... Eu sou evangélico, sou cristão. É, graças a Deus. servo de Deus. Desde qual? Assembleia de Deus. Da Assembleia. Adivir. Amor. Pastor Lucas Galdino, pastor Ellen. É, né? Uma benção também, né? Uma benção na nossa vida, graças a Deus. Eu sou da presiditeriana. Que benção. É, pai, que é firme. Que com Deus, não pipoca não, mas é firme. Não tem nada melhor do que servir a Deus, não? Tem não, tem não. Flávio, eu acordo agradecendo e durmo agradecendo. É? É. É só benção mesmo. Esse programa mesmo, o programa Tocamanejo, é um presente na minha vida. O trabalho que eu faço é um presente na minha vida. O talento que Deus me deu é um presente na minha vida. Glória a Deus. Amém. A vida já é um presente. A vida já é um presente. Não dá para acordar, abrir o e respiar. Pronto. Já ganhou o presente. Já ganhou o dia. Né? É isso aí. Esse é o Vlad, nosso preparador vocal. Esse cara que tem um trabalho aí na nossa música sertaneja. Quem que atualmente você está trabalhando agora? Pode falar? Sim, atualmente trabalho com o Thierry, faço preparação vocal do Thierry. Thierry de Chão. Estamos cuidando da nova fase da dupla Thierry de Chão. Gabi Martim. Gabi! Faço preparação vocal atualmente na Gabi Martim também. Otávio Moura e Rafael. Otávio Moura. São vários artistas que a gente agora estamos tratando da voz. Tem alguns artistas. O Thierry nós fazemos. O Thierry, rapaz! Teve aqui no nosso programa. Um beijo, Gabriel! Já estamos com saudade de você, Gabriel. Vem cá de novo no nosso programa, viu? Eu consigo dizer que o Gabriel ele é um gênio da voz. Ele é diferente. Ele é um gênio. Nossa, o Mercantão bonito aqui no dia que ele veio. Tudo mais. Talentosíssimo. Um ser humano sensacional, né? O Gabriel, ele dispensa qualquer comentário porque ele é completo, né? Top, top. Pessoa e artista. E cantor. Não, show de bola. Ele é um pacote completo. É a honra e o prazer de ter recebido ele aqui. Ele é um pacote completo. Quem perdeu a entrevista pode pesquisar aí, viu, gente? Gabriel do Alvo aqui no Talkinier, viu? Blad, aonde que veio o seu nome? Como é que é o seu nome? É Vladimir? Vladimir. Vladimir. Vladimir Borges. Aí todo mundo na infância me chamava de Blad. Aí você fala, ah, vou usar esse aqui mesmo. Vladimir. Tá certo, Vladimir. Blad, é muito bom saber aí desse trabalho do vocal que você faz aí. É muito importante. Então, os artistas aí que estão nos vendo aí, viu, gente? Pode entrar em contato. Deixa aí, Blad, o seu telefone de contato, as suas redes sociais para o pessoal. Sim. Meu Instagram, vladborgesoficial. Então, você entra lá e me adiciona, me segue. Telefone para contato 629 9157 5884 é o meu contato para falar comigo. Quero mandar um grande abraço à família Scalibu, moda masculina, que está me vestindo hoje aqui para essa entrevista. Sensacional. Muito bem alinhado. Quero mandar um... Pode mandar um abraço. Pode, pode. Fica à vontade. Quero mandar um abraço para a família Scalibu, moda masculina, que são pessoal sensacional que me vestem. E eles estão de parabéns. Eu achei que você era modelo. figurino deles. É o figurino deles. É diferente, mas me melhorou muito. Mas você, Vlad, não é só bonito pela aparência, não. É pelo coração também. Você é uma pessoa iluminada, abençoada, um cara diferente. Estou muito honrado de estar recebendo você aqui no nosso programa para contar um pouco da sua história. Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado a toda a família talcunense. Obrigado, meu amigo Andor Faresma. E precisando de nós, só lá chamar que nós estamos aqui. Rapaz, precisamos, nós precisamos. E eu vou precisar de você. Eu quero passar lá no Instituto. Maravilhoso. A gente está treinando. Eu quero treinar a minha voz aí. Bora, cuidado. Vamos cuidar dessa voz aí. Quero. Que dia que você atende lá, todo dia? Segunda e sexta. Só? Só de sexta. Sábado e domingo é da esposa, né? É, não, está certo. Mas é todos os dias é dela, né? Mas assim, o dia de trabalho que eu pedi é das oito às cinco da tarde. É que eu falo sábado e domingo assim, às vinte e quatro horas. É vinte e quatro horas, né? Tá certo. De Deus nem tem o dia de Deus. Não, o dia de Deus é toda hora. Todo segundo de vida, né? Nossa, está doido aí. E ele e pronto, acabou. É isso aí. Tá certo? Flávio, eu queria te agradecer mais uma vez, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe e continue colocando muito mais vida e saúde para você. e que você continue conduzindo esses grandes artistas da nossa música sertaneja que fazem esse sucesso danado. Amém. Que trabalham duro também todos os dias para ter o seu espaço e dão o seu melhor e sempre está trazendo músicas boas para nos alegrar a cada dia mais. Amém. E que você... E você é o seguinte, as nossas lentes e o nosso programa está à sua disposição. Amém. Gratidão por isso. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Obrigado pela sua pessoa. Deus te abençoe também. Deus abençoe esse programa. Família Talcnejo, o pessoal da Terra todos nós. Deus abençoe todos vocês. Conte comigo também da mesma forma, viu? Precisou. Eu vou falar mais bonito ainda. Você vai ver. Vlad, muito obrigado, irmão. Deus te abençoe, viu? Estamos juntos, você precisando. Meus amigos, meus amores, meus melhores presentes. Que são o meu público aqui, Vlad. É os meus presentes, sabia, né? Fiquem ligadinhos aí. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Não se esqueçam aí, meus queridos, meus presentes. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho. Toda quarta-feira estamos e estaremos aqui esperando a cada um de vocês a partir das 19 horas aqui no nosso, no seu, no nosso canal Talcnejo. Muito obrigado. Fiquem com Deus, meus amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela audiência. Quarta-feira que vem estaremos aqui, viu? Talcnejo pra vocês. Vlad, obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Tchau, Brasil. Falou, gente. Quero ouvir as músicas que o seu artista cantou aqui no programa Talcnejo? Então venha. não perca toda sexta-feira na nossa playlist do Somodão. do Somodão. do Somodão. Não perca.